Vila Twillerbee Se você quer vir comigo e com os meus amigos nessa aventura, selecione Iniciar filme com seu controle remoto. Para participar de atividades divertidas comigo, Grisela, Janessa e com a nossa nova amiga Maquena, clique em Diversão Twillerbee. Escolha minhas cenas preferidas para assistir a qualquer cena do filme. Use o controle remoto para selecionar a atividade que você quer conferir. Use o controle remoto para selecionar a atividade que você quer conferir. A Vila Twillerbee está repleta de diversão para todo mundo. Que atividade você quer explorar primeiro? Você pode ajudar a Janessa a experimentar as novas asas dela e ao mesmo tempo testar se você tem jeito para reciclagem. É só selecionar Jogo da Reciclagem da Fada Voadora. Selecione Trailers para assistir as cenas dos outros filmes da Barbie e atrações especiais futuras. Se você quiser voltar ao menu principal, clique na imagem do beija-flor. Use os botões de setas do controle remoto para achar e escolher a cena que você gostaria de assistir. Depois, clique na imagem do beija-flor para voltar ao menu principal. O controle remoto do DVD é bem fácil de usar. Mas antes de usá-lo, peça a permissão de um adulto. Você está vendo as setas no controle remoto que vão para cima, para baixo, para direita e para esquerda? Use-as para selecionar na tela a atividade que você quer. Quando encontrar a atividade desejada, clique no botão Selecionar ou Enter localizado no meio das setas para começar a atividade ou filme. Peça ajuda de um adulto para você poder ver e brincar com todas as atividades divertidas do DVD. Para voltar ao menu principal, clique na imagem do beija-flor. Para voltar ao menu principal, clique no botão Selecionar ou Enter localizado no meio das setas para começar a atividade. Para voltar ao menu principal, clique no botão Selecionar ou Enter localizado no meio das setas para começar a atividade. Vamos assistir! Barbie apresenta a Pequena Polegar. Mirando com Deus e Enter localização. Link para para好好 contents! Obrigado.